Música Hey pessoal eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar e mostrar uma coisa muito bacana da atualização das cavernas do jogo Teve uma coisa que apareceu no evento do Minecraft Live que acabou ficando um pouco escanteado No entanto é uma coisa muito interessante e que pode se tornar uma das coisas mais importantes pelo que foi comentado no Minecraft Live Que é o novo sistema de arqueologia que é algo muito bacana e vamos conferir agora Peço apenas o seu like e que você se inscreva no canal porque agora o vídeo vai começar E bem vamos iniciar conferindo esse vídeo que foi exibido no evento do Minecraft Live E aqui vamos conferir o sistema de arqueologia que o jogo vai receber além de diversos itens Galera esse vídeo aqui é curto mas foi um dos vídeos mais completos e mais interessantes porque aqui tem muitas referências E olha só eu adianto para vocês que esse sistema de arqueologia pelo que foi comentado pela equipe do jogo pode ainda nos surpreender demais É tudo muito novo mas já foi comentado que a gente pode entender aqui um pouco dos mistérios de Minecraft a partir desse novo sistema Então olha só vou dar o play e sempre que necessário eu vou pausar o vídeo para explicar Vamos lá vou deixar rolando Prontinho temos aqui o sistema de escavação de arqueologia e vejam aqui o jogador abriu um baú E nesse baú temos aqui os brushes que são os pincéis No entanto são pincéis de arqueologia que é um pincel digamos que mais sensível para a gente conseguir depois de escavação A gente conseguir lapidar ou melhor limpar alguns blocos e encontrar alguns artefatos Vamos deixar o vídeo rolando O jogador pegou um pincel vejam que deixa eu só voltar aqui rapidinho Temos aqui olha só duas cores de pincéis Provavelmente isso aqui tem uma referência com o cobre do jogo Aqui temos o pincel na cor mais original do cobre que é o laranja E aqui temos um pincel na cor é aquele azul verdeado algo desse tipo Mas bem vamos deixar o vídeo rolando E aqui o jogador desce no local que parece sem escavação E ele entra aqui olha só num tipo de estrutura pequena Daí ele chega aqui e pega o pincel e ele começa a limpar o bloco Vejam que ele vai limpando aqui o bloco, limpando No entanto é preciso ter muita atenção Foi exibido no evento Minecraft Live Que o jogador aqui quando for tentar limpar os blocos tem que ter muita atenção Então não sei como é que isso ainda vai funcionar Se vai ter uma força necessária, um ritmo ou algo do tipo Mas foi mencionado que sim o jogador terá que ter calma para conseguir coletar alguns itens Conferindo aqui o vídeo vejam que não nesse bloco mas no outro A gente vai encontrar uma coisa bem interessante Olha só ele acabou limpando todo o bloco Mas acabou não conseguindo nada Já nesse outro aqui ele está usando o pincel E olha só um bloco de diamante Mas o bloco foi perdido Mostrando que o jogador não teve cautela ou paciência Para usar a ferramenta da forma correta E acabou perdendo o item Mas nesse bloco aqui vamos ter outro resultado E ele encontra aqui uma coisa que vamos ter no Minecraft Que é uma novidade Que é uma peça de cerâmica Vejam que quando ele começa a limpar A peça aqui já é revelada Daí ele continua limpando com calma E consegue coletar essa peça Que olha só uma peça aqui da cerâmica azul Uma peça azul de cerâmica Muito legal Daí ele sai e ele vai pegar novamente aqui o pincel E vejam que ele vai usar o pincel no bloco aqui de terra Lembrando que por enquanto esse pincel só é usado no bloco de cascalho e no bloco de terra Então vejam que ele vai começar a limpar Ele segue limpando e temos aqui a revelação de mais outra peça de cerâmica Bem legal Ou seja, vamos ter algumas variantes dessas peças no jogo Uma coisa muito bacana E aqui no lado ele usa o pincel novamente E vejam que ele vai começar a revelar outra coisa que é um bloco Mais um bloco de esmeralda Muito legal e bem interessante Mas pelo que eu estava vendo, esse bloco aqui que apareceu lá atrás O bloco de diamante e aqui o bloco de esmeralda Não sei se isso vai chegar na forma oficial Por enquanto o mais confirmado são apenas as peças de cerâmica Mas bem, caso a gente encontre alguma coisa interessante por meio desse sistema aqui Usando os pincéis, será bem bacana Quanto mais coisas a gente puder encontrar, melhor Vamos deixar o vídeo rolando novamente Daí o jogador sai ali do espaço de escavação Vejam que temos todas as peças E o interessante é que cada peça tem uma referência Temos aqui olha só o Mobivinicator Já já vou mostrar para vocês no site do Minecraft Wiki O que tem, ou melhor, cada representação dessa peça Mas vejam que cada peça de cerâmica aqui Meio que tem uma referenciazinha em seu desenho Bom, vamos deixar aqui o vídeo rolando Temos aqui algumas peças de cerâmica Bem bacana E essa peça vai ter uma função interessante Que é para decorar Olha só, temos aqui a escavação Eu ainda não sei se as escavações vão ser geradas dessa forma aqui Só uma coisa importante Isso aqui não será uma caverna Por mais que a atualização seja das cavernas Aqui o sistema de arqueologia Será uma estrutura Estrutura e não a caverna toda O que acontece? Vamos ter novas cavernas no Minecraft Inclusive eu expliquei nesse vídeo aqui Para quem não conferiu Eu recomendo que assistam O link na descrição Mas é importante não conferir As cavernas com as estruturas Para vocês terem uma ideia Temos aqui olha só Um Mob Spawner no Minecraft Que é simplesmente uma estrutura Que a gente pode encontrar Dentro de uma caverna Mas a estrutura em si Não é uma caverna É apenas uma estrutura E será da mesma forma aqui Com essa nova escavação Do sistema de arqueologia Será apenas uma estrutura Beleza? Bom, conferindo o vídeo Depois que ele pegou a peça de cerâmica Ele dá uma boa analisada ali Mas tá bom Ele pega a peça de cerâmica E ele vem aqui nesses vasos Que serão novos itens de Minecraft E pelo que a gente confere aqui São vasos de argila E olha só que bacana Esses vasos aqui Já estão com algumas peças de cerâmica Que é algo bem bacana É como se você pudesse pegar a cerâmica E decorar Daí Ele pega aqui Olha só outra peça de cerâmica Ele meio que coloca ali no lado Deixa eu ver Deixa eu ver se vai colocar Prontinho Acho que ele colocou É, colocou nesse aqui Olha só É o desenho da Alex ali Aqui se não me engano É do Ender Dragon Ou algo do tipo Não parece muito Mas vocês vão ver daqui a pouquinho Que eu vou mostrar no site Minecraft Wiki Daí Ele acende o fogo E esquenta essa argila Junto com os pedaços de cerâmica E o que acontece Com o passar do tempo Isso aqui É inclusive uma referência Da vida real Que é preciso esquentar Essas peças aqui Pra gente conseguir fazer Esse barro endurecido Daí a gente consegue fazer Um vaso E um vaso mais forte Com as peças de cerâmica Mas bem O fato é que O sistema de arqueologia Tem muitas possibilidades A gente não sabe ao fundo O que realmente vai chegar Se vamos encontrar Vários itens aqui Nos blocos do jogo Mas uma coisa que eu tenho visto É que Essa capacidade Da gente conseguir remover As camadas Dos blocos Eu tenho visto Acho que foi um desenvolvedor Que tinha falado Que não vai ser possível A gente ficar removendo E fazendo laje Como se fosse a camada de neve Não Isso aqui é uma coisa Que a gente precisa Meio que tirar inteiro Ou que não vai funcionar Como um removedor de camadas Pra gente ficar fazendo decorações Esse sistema aqui é usado Ou melhor Será usado Apenas para remover Aqui esses artefatos Que a gente vai conseguir encontrar Dentro desses blocos E volto a dizer Só funciona com cascalho E com bloco de terra Nesse primeiro momento E eu espero que fique assim E outra coisa Que eu estava analisando É que eu acho Que esses blocos Aqui que tem artefatos Dentro Só poderão ser encontrados Nessas escavações E eu estou falando isso Por quê? Porque se todo bloco de terra Que existe no Minecraft Ou que for gerar No Minecraft Vier com cerâmicas Ou itens aqui Que a gente possa encontrar Eu acho que não vai ficar Muito interessante Porque senão Não teria sentido De encontrar aqui Essas escavações Aqui no jogo Então eu acho que Esses itens A gente só deve encontrar Ao longo dessas escavações Que são parte Dessas novas estruturas E bom Agora aqui no site Do Minecraft Week Temos mais algumas informações Temos aqui Olha só Eu traduzi a página Tá legal Então algumas coisas Podem não estar tão fiéis Ao termo real Mas o fato é que Temos aqui A panela de barro Que é um novo vaso Que a gente conferiu no vídeo E temos informação aqui Que os fragmentos de cerâmica Poderão ser incorporados Ao pote Quando ele estiver cru Naquela sua fase Ainda na cor de argila Depois que ele estiver Naquela cor mais avermelhada Provavelmente O melhor Como a gente leu aqui Não vamos mais conseguir Colocar os fragmentos de cerâmica Temos aqui A informação De que Vamos conseguir Colocar fogo Nesse pote Para endurecer E formar realmente O bloco Já sólido De barro E outra informação bacana É que vamos poder colocar Até oito fragmentos Num pote só Algo muito bacana Mostrando que apenas um pote Pode ficar bem decorado E cheio de representações Já aqui No item da panela De barro pintado Temos algumas informações Que nada mais é Do que O vaso endurecido Ele vai ficar Dessa forma aqui Quando a gente Colocar fogo nele E está falando aqui Que após o fogo Os fragmentos De cerâmica Colocados Ficam permanentemente Incorporados Na panela de barro Ou seja Talvez a gente Não consiga remover E eu falo talvez Por que? Porque eu ainda não sei Se vamos ter a aplicação Do efeito de toque suave Aqui Ou alguma coisa Desse tipo Mas por enquanto A informação que temos É essa Segundo o site Do Minecraft Wiki E aqui Para finalizar Temos essa informação Que durante o cozimento Que é o processo Enquanto o vaso Está junto ao fogo Ele vai mudar A sua cor Da sua cor mais clara Que é a cor de argila Para a sua cor mais marrom Mostrando que ele vai ficar Mais parecido com o barro Como a gente também Conferiu ao longo do vídeo E bem Já aqui Temos informações Sobre os fragmentos De cerâmica Olha só que bacana Temos aqui Seis fragmentos Bem legais Cada um com a sua cor própria E com o seu design próprio E como a gente conferiu Vamos encontrar ele Por meio do pincel Naquelas escavações Que está sendo chamado Aqui de sítios Arqueológicos E o bacana É que Cada cerâmica Tem uma representação A primeira É o dragão A segunda Aqui olha só Temos Eu acho que é a Alex Bem bacana Temos aqui O mob vindicator Já aqui Temos Deixa eu ver Acho que é o esqueleto Acho que esse aqui é o esqueleto Bem legal Aqui temos Uma paisagem Olha só Parece ser uma árvore Aqui com sol E aqui temos Uma vaca E galera Eu tenho visto No evento Minecraft Live Que essa representação Ou esse sistema Ainda vai poder revelar Várias coisas interessantes E algumas coisas misteriosas Eu não vou me aprofundar aqui Porque foi um assunto complexo Mas eu acho que a gente pode ter Uma profundidade muito maior Nesse sistema Vale ressaltar que o Minecraft Já tem fósseis Ou seja Podemos ter uma grande novidade Ou finalmente A revelação Do significado Dos fósseis Ou a origem dos fósseis Por meio desse sistema Mas bem Isso é assunto Para outro vídeo Para eu não me estender Aqui Já que eu não tenho Tantas informações Mas claro Se você tem Pode ficar à vontade Para comentar E teorizar E agora sim Para finalizar Vamos para o último tópico Em relação ao assunto Desse vídeo Que é escova Ou pincel de arqueologia Como eu já falei Ao longo do vídeo Vamos usar esses itens Para limpar Ou varrer Alguns blocos Como é o bloco De cascalho E o bloco de terra Para conseguir Alguns artefatos Temos aqui Olha só a informação Sobre a variante Que vamos ter uma variante Numa cor mais Amarela Laranja E temos aqui O outro na cor verde É um azul esverdeado Que provavelmente Pode representar O processo de oxidação Do próprio cobre Como a gente já conferiu Em outros vídeos Que é uma coisa bem bacana Ou seja O cobre Provavelmente Será usado aqui Para fazer O pincel Ou a escova E aqui Temos uma informação Bem esclarecedora Em relação ao pincel Ou a escova Que é o seguinte Está falando aqui Que o item Varre os detritos Que são aqueles blocos Que eu já mencionei Uma camada De cada vez Se interrompido O bloco Em que estava sendo usado Simplesmente Desaparecerá E não produzirá Alturas de bloco Personalizadas Olha só O que eu tenho falado aqui Se a gente falhar Durante o processo De escovação Ali daquele bloco Ele meio que Vai sumir todo Ou seja Não adianta Varrer meio o bloco E achar que ele vai ficar lá Porque ele vai ser Simplesmente Quebrado E bom pessoal O vídeo é esse E eu espero que vocês Tinha gostado E sinceramente Eu curti demais Esse novo sistema De arqueologia Era uma coisa Que eu não esperava Para essa atualização Mas chegou E chegou muito bem Porque se encaixa Muito bem Com a proposta De atualização Das cavernas Porque você não vai Apenas minerar Mas explorar As cavernas E estruturas De outra forma Que cara Se encaixou muito bem Com a atualização Curti demais Parabéns ao Minecraft Por ter trazido Esse novo sistema E as novas Estruturas De escavações E bom pessoal Agora eu quero saber A opinião de vocês Escrevam aqui O que vocês acharam Sobre esse novo sistema Do jogo E claro Alguma informação a mais Pode ficar à vontade Para comentar Beleza? Então é isso aí pessoal Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!